Música 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 Vermelho, red Música 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 Vende, green Música Sous-titrage Société Radio-Canada Oi, eu sou a Maria Clara E esse aqui é o JP Olá Oi, eu sou a Maria Clara E esse aqui é o meu pai E esse aqui é o meu pai João, olha lá Olha que legal E tem outro ali Olha, eu achei uma aqui, é do JP O do Capitão América JP, eu achei sua caixa Olha, outro Do Homem-Aranha João, eu encontrei a caixinha da Maria Clara, é minha Vamos para a nossa casa para abrir? Vamos lá Hum, eu estou com uma fome Eu também, JP, eu vou ver o que tem dentro dessa caixa Hum, lollybug O que será que tem dentro da caixa, Maria? Não sei Olha, o morango Hum, hum Eu me transformei na larybug Então, vamos lá, vamos lá O que é isso? O que é isso? Olha! Olha! Alvinhas! João, você virou o Homem-Aranha! Cadê meu tablet? Ele evaporou! Oh, não! Ah, é? Eu vou aí pegar meu tablet! Ok! Nossa, Homem-Aranha! Muito obrigada! Tchau! Tchau! Tô de volta, Maraclora! JP, você ficou ótimo de Homem-Aranha! Agora está na minha vez de escolher! E eu vou escolher sem ganhar! Esse! Capitão América! Vamos ver o que tem aqui dentro! Uma maçã! Hum... Olha, JP! Essa maçã me deu poderes do Capitão América! É, eu acho que vai chover! Nossa! Quanto raio! É melhor me proteger! Aqui não é um bom lugar pra se proteger! Nossa! Muito obrigada! Você salvou a minha vida! Mas debaixo da árvore não é o melhor lugar pra se esconder! É verdade! Eu acho melhor ir pra casa! Vamos lá! Boa sorte! Tchau! Tchau! Ai, essa corrida me deu tanta fome! Eu vou abrir mais um! Ei, Maria! Agora é minha vez! Hum... Aqui tem duas lotinhas! Eu vou deixar essa pra Maria Clara e vou pegar essa pro JP! Olha! Cenoura! Você sabia que cenoura faz muito bem pra vista e muito bem pra pele? E além disso, é uma delícia! Hum... Olha! Agora fica igualzinho ao JP! Da empalagem! Agora eu vou escolher o meu, porque só sobrou esse! Vamos ver qual tem aqui... Uma banana! Banana! Gente, é muito importante você comer banana pro seu coração e pra sua digestão! E eu vou falar uma coisa pra vocês! Eu amo comer banana amassada! Então agora vamos amassar a banana! Olha! Banana amassadinha! Do jeito que eu gosto! Eu virei a Maria Clara! Olha! Que roupa linda que ela tem! Gente, vocês acharam que eu fiquei parecida com essa bonequinha? Poupãozinho rosa! Poupãozinho rosa! Jaquetinha! Uma blusa com coração enorme! E um shortinho azul! Se você gostou, deixe seu like! Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final! Se inscreveram no canal e deixaram seu like! E também nos seguem aqui nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui em baixo! Mas então galera! Esse foi o vídeo! Espero que você tenha gostado! Se gostou, deixe seu like! Inscreva no canal e beijos do coração! Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Êêêêêêê! Tchau, tchau.